Esse final de semana, nós tivemos um final de semana intenso na vacinação. Através do agendamento, vacinamos por volta de 2.500 pessoas. Doses atrasadas, doses de reforço. A boa notícia é que nós acabamos de abrir por volta de 15 mil vagas durante essa semana, de segunda até sábado, sendo que terça e quinta-feira com horário estendido. Vamos até a noite. Nosso apelo, como médico e como secretário de saúde, é que você que está atrasado ou mesmo não vacinou, se vacine. E quem tem direito à terceira dose, ou seja, que vacinou a segunda até dia 22 de setembro, pode ir lá vacinar. Isso faz toda a diferença. Nós estamos percebendo que as pessoas que não estão com o esquema vacinal completo estão ficando mais doentes. Estão ficando doentes da forma mais grave. E, infelizmente, aumentam a mortalidade. Os trabalhos mostram uma redução de até de 11 vezes das pessoas que vacinaram comparada com quem não recebeu a vacina.